E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 17 aqui da nossa série, apresentando o mod, que dessa vez galera é um trator, não é o John Deere, não é esse Fended também, é um trator galera, que vocês olhando assim representa que nem é mod, mas vocês sempre me pedem cara, traz mod da Casey, traz mod da Casey, você nunca traz, então tá aí galera, Casey IH, né? Vamos lá, vamos pegar ele aqui, eu vou primeiramente, ó, se liga nesse design aqui, Casey CVX, eu quero ver as comparações dele com o original do jogo, aqui ó, 234 mil e só tem as opções de motor, que vai até 313 cavalos, duplas estreitas, né? Tá, e essas coisas aqui, que é pneu duplas estreitas, pneus largos e peso na roda e somente uma opção de motor e custa 234 mil, esse que é mod custa o mesmo preço, é, vai até a mesma cavalaria com fração de roda, tem mais roda, tem mais roda, bem mais roda, assim, vamos deixar no padrão aqui, e tem outros design, então, eu comprei o original? Não, não deixa eu comprar o original aqui, né galera, pra gente ver o que que vai mudar exatamente do outro, né? Então vamos aqui, ó, um padrão, ainda bem que o preço é o mesmo, né? Isso que é massa, beleza, vamos lá, aqui, com fração de motor, né? Vamos comprar já de 300, com fração da roda, eu já tenho um padrão lá, né galera? Então vamos lá, peso na roda, beleza, pneus largos, é, sei lá o que que é isso, BFT, comprar, rodas duplas estreitas, isso tem no original, né? Rodas duplas traseiras, beleza, rodas duplas, lagarta, e padrão, ok, vamos dar uma olhada neles, caramba, bastante, hein? Bom, galera, esse aqui é o original do jogo e esse é o mod, ou seja, idêntico, só muda mesmo algumas outras coisinhas, então esse é o padrão, né? Esse aqui é o pneu largo, esse pneu largo dá pra ver mais aqui de trás, ó, só vê que esse aqui fica bem errente, é o para-choque, e esse aqui sai um pouco, ó, aí esse aqui o que que é, cara? Esse aqui é aquela outra opção lá, né? Não sei o que, BFT, sei lá, cara, representa ser o original do jogo, né? Deixa eu só ver se muda o nome, Trellenberg, não sei o que, é, não muda nem o nome, aí esse aqui muda o que? Esse aqui é um peso na roda também, é, só muda o idioma, parece, é, rodas duplas estreitas, né? Que eu acho feio, hein? Acho feio essas roupas duplas estreitas, aí tem essa aqui, roda dupla traseira, rodas duplas em todas, né? E essa aqui que é a lagarta, que não possui, deixa eu ver, acho que não possui, né? Vamos lá, aqui, cadê, cadê o original? Não, não possui lagarta, o que possui lagarta é esse case aqui, ó, é o Magnum, então tá aí, vamos pegar esse aqui de, ah, vamos comprar, acho que ele vai dar espaço, vamos comprar os outros design pra ver, cadê, aqui, vamos lá, é, configuração da roda, vamos comprar padrão só pra ver o que que muda o design mesmo, cor da roda, vamos mudar pra preta, design, black, nossa, tratorzão tudo preto, steel, steel é meio que prata, não é? Não sei, vamos ver, é, black grill, white grill, vamos ver o que que vai mudar aqui, e black grill, tá, beleza, é, ó, sabia que era meio que um cinza, ó, design da, ah, não, esse aqui que é o black grill, não é? É, exatamente, esse aqui é o cinza, esse é o preto, cara, muda pouca coisa, hein? É, mais ou menos, mais ou menos, tá, ok, só muda a cor, e esse aqui, cara, o que que muda? A frente, a frente dele aqui, ó, a coisa do farol dele muda pra cinza, o restante é tudo preto, é, exatamente, o restante é tudo preto, e esse aquele grill lá, não sei o que, é a parte da frente, mas vamos ligar ele aqui, olha! Vamos comparar o ronco, galera, esse aqui com o original do jogo, ó lá, ó, vamos ligar ele de novo aqui, ó, desliguei, liguei, deixa eu ligar por fora aqui, o ronco é mais alto, beleza, deixa eu desligar esse, né, pra não confundir o ronco, é, diferente, a ignição é a mesma, mas o ronco em si é diferente, e já dá pra ver que os negócios aqui de dentro já fica ligado 24 horas, ó, mas vamos lá pro mod, vamos conhecer o mod, vamos lá, ó, tem os manches aqui funcional, né, um acelerador, só não sei porque quando acelera ele freia junto, ó, mas tudo bem, né, faz parte, o carro não é, o trator não é CVT, então por que que ele tem embreagem? enfim, agora não sei, vamos lá, vamos ligar ele, ó, as flechinhas lá, beleza, painel funciona, tem a física da cabine, né, uma suspensão na cabine, bacana, tá, mas vamos lá, vamos ver as opções aqui, espaço, cara, bastante coisa, hein, cara, ah, tá, as luzes, tá, olha, deixa o paralama mais largo, que massa, ó, aqui tira, e aqui deixa o paralama mais largo, tá, galera, estamos de volta, hoje é o dia, cara, hoje que eu resolvi gravar um monte de vídeo, o telefone não para de tocar, que beleza, né, cara, hoje que eu resolvi, não, hoje que eu tenho tempo pra estar gravando um monte de vídeo, né, e aqui, galera, é uma opção pra quem, ó, eu tô com o FPS limitado a 60, então não consigo ver se aumenta ou não, mas isso aqui é pra quem, né, joga com o jogo, né, baixinho, digamos assim, qualidade, aí tira o coisa que fica melhor, aqui, cara, que massa, ah, mas você não tem muito, você não tem muita regulagem, não, representa, mas você só pode, ah, colocar ele mais pra fora ou colocar mais pra dentro, mas tem uma regulagem, né, uou, liga as luzes do painel, ó, que massa, deixa iluminado aí, o que que é isso aqui, vamos virar pra cá, dá pra você colocar, daí vem isso aqui, isso aqui, tá, daí você pode correr ele, vamos ligar, vamos acender a luz dele, só tem essa tela, só, aí corre pra cá, ah, legal, cara, tem esse aqui, dá pra fazer a mesma coisa, cara, reflete até as opções, olha só que legal, ó lá, reflete até as opções, tá, tira isso aqui, ó, o ronca aumenta, no caso, obviamente, abriu, né, isso aqui é o que? Ah, luz de cabine, deve ter uma luzinha, algum canto aí que tá clareando, ah, as coisas vêm mais pra trás, que massa, cara, o que que é isso aqui? Eh, o banco abaixou isso mesmo? É, exatamente, o encosto abaixou, se querer, acho que ver, alguma coisa tá engatada ali, aí, ei, e aí, parceiro, tudo bom, cara, apareceu do nada aí, mano, deixa eu arrumar esse banco aí, ó, puxar aqui, aí, pronto, pode sentar aí agora sim, fica confortável aí, isso aqui eu acho que é as plaquinhas de advertência, ah, não, nossa, cara, bem que coloca a mesma coisa do outro, galera, uma extensão, aqui, ó, ó lá, ó, sem o coisa, com a extensão, legal, cara, legal, vamos continuar vendo aí, os, né, os, coisa lá, o Giroflex, e era isso, cara, ali o retrovisor também dá pra mudar, o que que é isso aqui? Olha, recolher os retrovisores, cara, massa pra caramba, galera, é um mod original, é, no caso, original do jogo, né, cara, só que bem modificado, cara, curti demais esse trator aqui, então é isso aí, galera, lembrando a longe desse mod vai estar aqui na descrição, então, é isso aí, galera, finalizando esse vídeo por aqui, e óbvio, né, galera, como ele é baseado num mod, é, baseado, no caso, de um veículo original do jogo, ó lá, os irmãos gêmeos, ó, como ele é baseado num veículo original do jogo, obviamente, ele é muito leve, então, é isso aí, galera, finalizando esse episódio por aqui, se você gostou, deixa o like aí no vídeo, compartilha isso da demais, graças ao canal, caso não for inscrito, se inscreva, então, é isso aí, galera, até a próxima. Tchau, 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 tchau.